E aí clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Hollow Knight. Felizmente não saiu o Silk Song, mas saiu esse mod chamado Pale Cort, que estava sendo muito esperado. Esse mod funciona como uma DLC não oficial, feito por fãs. Infelizmente não tem pra console, mas tem pra PC, vocês podem acompanhar a gameplay aqui pelo nosso canal. A gente pretende fazer tudo. Pra instalar o mod você precisa do Scarab, tem vídeos por aí na internet explicando como é que usa. Mas basicamente você procura Scarab Hollow Knight, baixa, instala, roda, procura o mod e acabou. A hora que você rodar Hollow Knight tá tudo certo. Como vocês podem ver aí o fundo já mudou, a música nova. Então foi um mod muito bem trabalhado. Vai valer a pena jogar. Eu sempre recomendo fazer um backup dos saves, né? Antes de instalar um mod e jogar, porque pode dar ruim. O meu tá salvo já. Vamos lá? Bom. O esquema desse mod é o seguinte. Existem os cavaleiros, os heróis de Alonest. Cinco guerreiros, não sei muito bem. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer. E aí pra área lá do God Master. Eu confesso que eu estou meio perdido. Faz muito tempo que eu não jogo, viu? Tem pelo menos aí uns par de anos que a gente não joga. Não, não é verdade. A gente jogou o mod do Pinsat Tower. Nossa, o cavaleiro tá pesadíssimo. Vamos só indo que é pro lado esquerdo, né? A gente tá na Cidade das Lágrimas. Lá perto da onde a gente... Arruma o ferrão. Vou poder descer também aqui pela... Petrovia Real. Também tem um caminho por lá. Eu prefiro por aqui que é mais calmo. Mas eu não lembrava que o nosso cavaleiro tava dando tanto dano. Vamos ver se a gente abriu o caminho, né? Boa mara que sim. Abrimos. Fica bem aqui. Uma Hermos Fúngicos. Parece o Hermos Fúngicos, mas não é. Hidrovia Real. Esquecido como era bonito esse jogo. Povade lixo! Pronto. A gente tem que ir lá pro saguão, onde você... Pratica, né? Os inimigos. Pra cá. Vai ficar pra cá. Nossa. Nesse seio eu nem sequer. Esses os desafios. Tá aqui o... Tá aqui o menininho. Aqui, ó. Isso é novo. Pra que chegue no Dung Defender. Tem uma... Entrada. Que maravilha, hein? Inspecionar. Aqui seria o lugar dos quatro guerreiros, né? A gente tem que enfrentar. E aí eles vão aparecer aí. Fantástico. Vamos enfrentar quem primeiro? São quatro. Eu lembro o nome só da Isma. O mod de Pizza Tower já tá instalado. Valeu a pena pra conferir isso aí, né? Então, depois que a gente encontrar os chefes... Eles provavelmente vão aparecer ali. E aí... O desafio todo... Se concentra ali mesmo. Vamos dar uma olhada no mapa. A gente tá mais próximo da onde? Não sei nem abrir o mapa mais. Ô, vergonha. A gente tá mais próximo da Isma. A Isma que dá lágrima pra gente... Andar no ácido. Bosque de Isma. Tá aqui, ó. Tá vendo que agora ela tem um efeitozinho de... É... Aplicar o ferrão do sonho, né? A gente fez um portal aqui... Porque provavelmente a gente vai... Tomar. Vamos dar uma olhada como que era antigamente, ó. Da hora, hein? Essa DLC tem os quatro... Chefes, né? E também tem uma área... Tipo um caminhador... Que a gente viu... No canal do... Bote de tudo. Ó. Ela é difícil, viu? Pelo que eu vi. Olha que bonitinha. Que é a Isma. Nossa. Que é isso, Isma. Será que a gente tem capacidade? Talvez a gente teria que... Bom, nossa. Ela jogou ácido na gente. Tomamos. Beleza. Estamos de volta ao Palácio Branco. Ao fundo, as raízes... E aqui as plantas e vinhas... Que indicam... Presença da Isma. Tá aí ela. Bonitinha. Já usou um chicote de vinha. Ela planta coisas na tela. Se ele ficar de um lado só... É mais fácil. Ela manjou já o nosso ataque. Tá um pouco complicada acertar ela. Tá um pouco complicada acertar ela. Tá muito difícil acertar ela. Já mudou de fase. Agora... Essa fase é um pouco mais tranquila. De te desviar. Agora ela planta... Meio que uns... Uns posses de cipó. E vai reduzindo o espaço. Banido. O ácido. Vamos usar. E a noz. Bata. Conseguimos derrotar ela. Ela ficou meio irritada com a gente. No finalzinho eu pude notar... Que ela ficou sentida. Bom, tá aí a Isma. Não é fácil. Não é fácil. Aparece um texto aí. Driar, apesar do seu comportamento histórico... Essa lealdade à nossa rainha... É um cuidado genuíno, não é? Não era? Derrotamos a Isma. Com muito, muito custo. Ganhamos um amuleto, ó. Da hora. Vamos lá num banquinho. Vamos voltar pra um banquinho... Pra ver o que esse amuleto faz. Tudo bem. Voltamos pra um banquinho. Vamos dar uma olhada... O que faz o amuleto. Cadê o amuleto novo? Ah, tá aqui. Ah, ele faz um upgrade no amuleto que a gente já tem. Mas a gente também tem quatro espaços novos. Então, tem mais. No mínimo, além de algum upgrade. Mais quatro. Upgrades. Vamos dar uma olhada aqui. Pra ver o que que vira. Esse aqui é aquele... Que ele cheirava mal, né? Ah, o alcance parece um pouco maior. Né? Mas antes era uma aura menorzinha. Vamos fazer mais um chefe. Vamos. Agora a gente vai lá pros jardins da rainha. Lá nos jardins da rainha... Tinha o corpo de mais uma heroína que protegia a rainha. Que se eu não me engano é a Driá. Ah, não. Eu tirei o amuleto. Então, basicamente... Basicamente. A gente vai pros jardins da rainha. Não tem segredo. Vocês que vão jogar o mod. Vou pegar uma estação ou ir a pé. Agora a gente tem que ir lá onde a rainha branca fica. Então, primeiro corredor a gente sobe tudo. Depois vai pra esquerda até enjoar. É isso, né? Bom. A gente vai ter que tirar o amuleto. Tirar esses dois aqui. Voltar o carapaça robusta. Porque senão eu não aguento o tranco, não. Vai ter os tentáculos da rainha. E, ó. Nossa amiguinha aí, ó. A gente consegue agora entrar no sonho dela. Eu não sei o nome dela. Acho que é Driá. É Driá, sei lá. Aqui, ó. Como era... Como era bonito. Os jardins da rainha. No palácio branco. Bicho, a rainha ali, só de olho. Vamos tomar um desacerto. Nossa. Nossa. Ela que ensinou... Esse comportamento dela me lembra um pouco um cavaleiro branco. Nossa. Chega, por favor. Deixe que respirar. Nossa. Nossa. Me desculpa. E volta aí ao palácio branco. Porto de jardins da rainha no palácio branco. Da hora. Enfrenta aí, ó. Essa menininha. Os ataques dela lembram um pouco. O cavaleiro branco. Só que um pouquinho mais rápido, parece. Parece. O cavaleiro branco. E aí? Yes. O que é isso? O melhor momento é quando ela mergulha na gente. Dá para bater nela um pouquinho mais. O que? Está até deportando, meu Deus. Tudo bem. É fazível. Derrotamos ela. Foi difícil, hein? Uma baita batalha incrível. Muito boa mesmo. Egemol. Você ainda está em guarda para sempre leal aos cidadãos da capital? Beleza. Agora a gente tem que ir atrás do Egemol. Eu não sei se é essa ordem. Marca da cruza. Vamos dar uma olhada nesse amuleto e aí a gente vai encerrar. Vamos só voltar. Vamos tirar isso aqui para experimentar isso aqui. Parece que é uma glória do Mestre Ferrão, só que um pouco mais violenta. que legal. Você não precisa mais ficar batendo. Você só segura o botão. Da hora. Muito legal, hein? Esse mod está muito bom. Valeu a espera, né? Para quem tem PC, baixe e jogue. É um baita desafio. A gente vai fazer uma minissérie, né? Pelo que eu entendi. Tem mais dois chefes novos. Depois tem a área nova. Então a gente vai fazer pelo menos mais uns três vídeos. porque também tem a área lá no God Master, né? Então fica assim, pessoal. Gostou do vídeo? Deixa o like. Se inscreva no canal. Dá uma olhada nos nossos vídeos. A gente joga jogos indie Metroidvania e recomendações. Hollow Knight é um jogo indie. Não é bem uma recomendação. Mas é um Metroidvania. Um dos melhores que tem. Deixa um comentário aí para a gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim. Até o próximo vídeo. Viva a amizade!